Veja essa imagem. Estamos lá, rodoviária do plano piloto. Após uma discussão, o homem armado com uma faca parte pra briga. Cê vai ver a cena e vai rever a cena daqui a pouquinho. A imagem é forte, há discussão e é tudo muito rápido. A vítima de trinta e quatro anos foi levada pro hospital de base. O agressor de vinte e nove anos fugiu. Mas não foi longe. Hoje você vai ver a polícia civil foi buscar ele em casa. Preso, ele vai responder por tentativa de homicídio. Olha aí o momento da prisão dele em casa. Ele entra no carro e aí já aparece na delegacia responsável por essa investigação policial. Eu dizia você que por essa tentativa de homicídio, ele pode pegar vinte anos de cadeia. Ô, ô Tiagão, bate palmas pra você.